Boa tarde, como você já sabe sou fã do canal e do seu trabalho, me chamo Ingrid e tenho 37 anos e esse relato aconteceu com a minha avó por volta de 1945 na cidade de Leopoldina num bairro mais afastado do centro, bom eu vou chamar de Lobisomem de Leopoldina, a minha avó perdeu a mãe para tuberculose aos 3 anos de idade, ela era caçula de 5 irmãos, o meu bisavô era de Leopoldina em Minas Gerais e havia vindo para o Rio de Janeiro para casar com a minha bisavó, quando ela morreu ele voltou com os filhos para Minas e deu seus filhos, a minha avó ficou morando na casa de uma tia onde também moravam mais dois primos de idade parecida com a dela, sua tia e o marido dela. Com o passar dos anos a minha avó que chegou nessa casa aos 4 anos de idade se adaptou a rotina e ajudava com os afazeres da casa, como recolher lenha para o fogão, varrer o quintal e dar comida às galinhas. Mas ela notou que em determinados períodos do ano, sua tia não saia de madrugada para buscar lenha ou fazia de dia enquanto estava claro e passou a colocar as crianças para dentro e trancar tudo assim que começava a anoitecer. Por volta de 1945 minha avó já tinha seus 9 anos quando presenciou o motivo da aflição da sua tia. Uma noite não muito tarde ela acordou com barulhos no quintal perto do galinheiro e levantou para ver o que era, pois pensou que fosse uma jacuatirica atacando as galinhas. Ao chegar na sala ela viu sua tia olhando pelas frestas da porta de madeira e a mesma fez um sinal para que ela não fizesse barulho. Mas a essa altura não só ela como seus primos também estavam na sala apreensivos com o tal barulho e sem poder fazer nada, pois seu tio era vigia de uma fábrica noturno da noite e eles estavam sozinhos ali, portanto não seria prudente encarar o bicho. Mas o que eles não entenderam era a expressão de pavor dada no rosto da mãe, tia da minha avó, ela estava atrás da porta com um facão numa mão e uma foice pequena em outra. Mas isso nunca tinha acontecido antes, pois jacuatirica não arrisca tentar entrar em casa. Poucos minutos depois os barulhos continuaram e foram chegando mais perto da casa. Minha avó que não estava entendendo nada foi até a janela e olhou por uma fresta e a visão foi a mais assustadora que ela já teve. Viu um bicho preto e peludo, com orelhas enormes e caídas, que conforme ele andava fazia um barulho estranho, parecendo um bater de palmas abafado, tinha um cheiro ruim de cachorro molhado e tinha o tamanho de um bezerro. A parte de trás era mais alta que a da frente. Ele farejava o chão do galinheiro e comia a titica das galinhas e alguns pintinhos que estavam lá. Mas como ela fez barulho ao andar no assoalho de madeira para chegar na janela, o bicho se virou para casa e começou a farejar a janela onde ela estava paralisada de pavor. Sua tia a puxou e pediu que ficasse com seus primos no canto da sala, enquanto a mesma continuava atrás da porta com o facão e a pequena foice. Aquela criatura horrível fazia barulhos que parecia de uma respiração difícil e começou a farejar embaixo da porta. Nesse momento, minha avó se surpreendeu ao observar que mesmo ali demonstrando coragem para defendê-los, sua tia se urinou de medo. Quando a coisa lá fora ficou de pé e apoiou na porta fazendo pressão na parte de cima que era trancada por um grande ferrolho, segundo ela aquilo ficou da altura da porta, ou seja, tinha praticamente dois metros de altura e nessa hora ela tinha certeza de que aquilo entraria na casa. Mas ele não forçou a porta, apenas farejou e bufou a ponto de levantar poeira por baixo da porta e se afastou da casa fazendo barulho com as orelhas batendo e som de galope pela estrada de terra fora. Algum tempo depois eles ouviram uma carroça passar e aliviados perceberam que o barulho da carroça com as pessoas conversando nela devem ter assustado a criatura. Minha avó morou lá por mais uns anos e voltou para o Rio de Janeiro, mas segundo ela aquilo nunca mais voltou lá, parecia que sabia que agora tinha um homem armado a sua espera. Enfim, minha avó é viva até hoje graças a Deus e em seus 83 anos me descreve o acontecido da mesma forma e com certo temor nos olhos. Ainda hoje temos parentes na cidade que hoje tem por volta de 50 mil habitantes. Em 2011 eu fui lá ouvi um barulho que me lembrou essa situação vivida pela minha avó tantos anos atrás, a sua prima que estava junto com ela no dia estava comigo e nesse momento se benzeu com cara de assustada dizendo que a quaresma havia chegado e que ele já estava correndo pelas ruas mais afastadas como fazia de tempos em tempos. Obrigada pelo trabalho incrível e se for ler meu relato me avise será uma honra. Boa noite, me chamo Edna e sou inscrito no seu canal e em vários outros canais, mas confesso que apenas o seu e um outro canal chamado Fulano me chamou atenção pela forma como vocês relatam os fatos, pois me parecem realmente autênticos, acredito neles. Quero que saiba que levei o dia todo para criar coragem para falar sobre o que me aconteceu. E por conta dessa pandemia, por estar muito presa dentro de casa, experimentando insônia às vezes, somente agora comecei a ouvir os relatos sobre lobisomem. Sou professora aposentada, agora apenas dona de casa. Sou casada e tenho duas filhas já adultas e também professoras, uma de letras em inglês e a outra de história, assim como eu. Falo isso com orgulho, pois não são apenas as pessoas muito humildes, sem ou quase sem nenhum grau de instrução que possuem relatos como o que eu ouço no seu canal. Mas não tenho coragem de relatar com medo de caírem no ridículo, ou talvez por auto-preservação da sanidade, como foi o meu caso, sei lá. O motivo de estar escrevendo, a princípio tentando superar meus próprios medos, pois já passei por muita coisa nessa minha vida, dentre as quais três situações de quase-morte e por conta disso me deixou com a síndrome do pânico, síndrome essa, muito difícil de administrar. Aqui abre um parênteses para dizer, um raio não cai realmente uma vez só no mesmo lugar, tanto que agora, aos 55 anos, quase 56, pois faço aniversário agora em julho, estou há três anos já aposentada. Enfim, criei coragem, depois de escutar um relato em seu canal, onde uma pessoa falava sobre como os animais a protegeram de um lobisomem. Bem, aqui abre outro parênteses, o relato em si não tem a ver com o que vou te contar, porém disparou um gatilho em minha memória. Eu nunca consegui explicar para ninguém como foi que consegui uma fina cicatriz que tenho no rosto e que obtive quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Aceitei a explicação de minha mãe, mas não encontrei muita lógica nela. Hoje, passado todos esses anos, por conta desse relato em seu canal, revivi nitidamente o ocorrido comigo naquele dia em que obtive a cicatriz. Acho que por trauma, apaguei isso da memória todos esses anos. Sei que este relato está um pouco longo, porém não posso omitir nenhum detalhe, a fim de que você possa compreender tudo e o porquê de estar escrevendo. Me desculpe por isso. Então, vamos ao meu relato. E perceba, não darei um título a ele, pois não saberia. Caso queira publicá-lo, sinta-se à vontade para chamar como quiser. Chamou-me Edna. Nasci em 9 de julho de 64, em um lugar chamado Engenheiro Pedreira, aqui no Rio de Janeiro. Em um sítio onde poucas casas existiam e ficavam distantes uma das outras, por pelo menos 500 metros ou mais. Sou a segunda filha e tenho mais três irmãs. Morávamos com meus pais. Meu pai é bem velhinho agora. A casa de minha avó materna, embora morasse no mesmo lugar, ficava distante da nossa. Mas do portão da minha casa, dava para em linha reta vê-la à distância. Meu avô tinha uma irmã, a minha tia-avó, que morava nesse lugar também. Porém, a sua casa era mais afastada ainda do que as outras. Era bem dentro da mata que circulava o lugar. Ela tinha um filho, que se chamava Sebastião, e que era exatamente como as pessoas dos seus relatos descrevem. Alto, muito magro, curvado, tinha as mãos muito grandes. Seus olhos eram de um caramelo quase amarelo, que mais chamava atenção. E suas sobrancelhas eram muito grossas e juntas. Seus dentes eram muito amarelados, grandes, e alguns eram exagerados. Pedi ao meu pai para ver algumas fotos antigas, e ele também me descreveu como ele era. Por isso consigo descrever aqui. Ao ver as fotos, percebi que enquanto estava sorrindo, seus sorrisos não chegavam aos olhos. Era feio e sem vontade. Parecia malicioso e frio. Bem, quando criança, meu pai me dizia que o pessoal dali falava que ele, esse meu tio-avô, virava bicho em noite alta. Falava também que ele estava sempre sujo, com unhas escuras, roupas manchadas e rasgadas, e sempre cheirava mal. Eu achava muito engraçado, e ria muito, porque meu pai falava isso, e fazia caras e bocas para imitar a transformação. Mas o fato, era que nunca deixava eu e minhas irmãs muito perto ou à vista dele. Principalmente, porque minha mãe dizia que ele me olhava muito, e tão intensamente, que ela ficava incomodada. Quando ele aparecia lá no portão da minha casa, minha mãe não deixava ele entrar, dizendo que meu pai não estava, e as crianças estavam dormindo. Isso era a qualquer hora. Então, ele dava uma fruta, ou um pintinho, ou qualquer outra coisa para minha mãe, e dizia que era para ela dar a seda. Isso, ele me apelidou de seda. Minha mãe estranhava mais ainda, pois éramos quatro meninas, e ele agia como se eu fosse a única. Assim, os anos passaram. Quando eu tinha seis ou sete anos, eu estava na frente da casa, em um balanço de madeira que meu pai fez, na jaqueira que tinha na frente da casa, dentro do quintal. Minha mãe estava passando roupa, atrás da casa, perto do poço, onde ela colocava braço no ferro. E eu não via ele chegar. Se tivesse visto, tinha corrido. Pois minha mãe disse que quando eu ouvisse, fosse direto para dentro de casa, e não fizesse barulho. Ele debruçou no portão de madeira feito de ripas, e perguntou por minha mãe, e eu disse que ela estava passando roupas. Então, ele abriu o portão, abaixou perto de mim, fazendo o balanço parar, e me disse que tinha vindo me buscar para ver os bezerrinhos que tinham nascido no pasto, e que minha mãe já sabia o combinado. Me deu a mão, me tirou do balanço, e passamos pelo portão. Andamos um pouquinho para a frente, e depois, ele desviou para a direita, por baixo de uma cerca de arame. Continuamos em frente, foi quando eu perguntei, porque não estava indo para minha avó, já que os bezerrinhos ficavam lá. Ele disse que esses, nasceram mais na frente, dentro da mata, e eram muito pequenos. Por esse tempo, eu não posso dizer que horas eram isso, mas sei que o céu estava avermelhado, e já não era tão claro. Foi quando mais a frente, vimos os bezerrinhos, e eu tentei soltar a mão dele, e correr para ver, mas ele apertou minha mão com mais força, e disse que não dava tempo. Mas, eu quero ver os bezerrinhos, eu disse. E ele me olhou sério, e disse, você vai ver o bichinho logo logo, não se preocupe. Eu via os bezerrinhos ficando cada vez mais atrás. Aqui, eu tenho que te dizer, que isso se passou, mais ou menos, por uns 15 ou 20 minutos, entre sair de casa, e estar neste lugar isolado, perto da mata. Atravessamos um pequeno pasto, onde tinham mais vacas deitadas no chão. Foi quando mais a frente, apareceu um boi branco, enorme, com uma corcunda nas costas, e chifres de meter o medo. Não sei de onde veio. Apareceu de repente na nossa frente, batendo com a pata no chão. Eu me apavorei. O boi deu um pinote para a frente, e foi nessa hora que meu tio, sem perceber, largou a minha mão, e tentou se defender do boi. Eu corri para trás. Passei pelas vacas, deitadas, e passei por baixo do arame farpado, que cortou o meu rosto, me dando a cicatriz que tenho até hoje. E corri para a casa da minha avó, que ficava mais perto do que se eu voltasse para a minha. Enquanto eu corria, escutei ele chamar, Seda, seda, mas a sua voz não parecia do meu tio, era mais grossa, parecia rouca, arranhada. Consegui chegar até a casa da minha avó, passando por uma cerca de uma planta que espetava muito. E quando consegui chegar, minha mãe, meu pai, meus avós, já estavam lá, todos juntos. Foi quando meu avô puxou minha avó e mandou todos entrarem depressa, fechando a porta e colocando uma madeira atravessada nela, enquanto meu pai colocava também nas janelas. Minutos depois, alguma coisa lá fora bateu com força na porta, arranhando, tentando arrombar a porta, depois nas janelas, e finalmente tentando pelo telhado. Minha avó, que era uma crente fervorosa, começou a orar, e dizia para Deus proteger seus fiéis. Depois de algum tempo, a coisa foi embora, deixando pedaços de telha no chão do quintal. Nós ficamos todos juntos na casa da minha avó nessa noite, ninguém dormiu. Só as crianças dormiram, até o dia cariar. Foi quando meu pai nos levou para casa, e descobriu que alguém tinha arrombado a porta e feito uma bagunça na casa. Mas no mais impressionante foi que o quarto onde eu dormia com as minhas irmãs, minhas roupas estavam espalhadas e com um cheiro forte de urina nelas. Reparem, só as minhas roupas. Por isso, tive que usar as roupas da minha irmã mais velha, até que minha mãe e avó fizessem outras para mim. As minhas roupas com um cheiro de urina. Minha mãe queimou todas. Nesse mesmo dia, meu pai ficou em casa. Faltou trabalho na fábrica Nova América, onde ele trabalhava fazendo bacias, panelas e outras coisas de alumínio, e reforçou as portas e janelas. Meu avô reuniu meus outros tios, que moravam por perto, alguns vizinhos da igreja, dois cachorros perdigueiros, chamado Peri e Ceci, e foram para a mata caçar o bicho. Quando voltaram, meu avô trazia um dos cachorros que estava morto. Meu avô enterrou no quintal, e o outro perdeu uma pata, ficando só com três. Meu avô foi até o meu pai e entregou um embrulho na mão dele. Hoje, sei o que era, pois meu pai me contou, mas na época ele não deixou ninguém ver, além da minha mãe. Era uma orelha grande, negra e peluda, que um dos cachorros conseguiu arrancar do bicho. Uma semana depois, e todos no lugar já sabiam do ocorrido, meu avô encontrou com um conhecido da venda, do seu cisino, um senhor idoso, que tinha uma vendinha, onde todos compravam. E ele falou que tinha visto meu tio-avô uma semana atrás, com um curativo ensanguentado na cabeça, e que precisava ir na cidade para procurar um médico. Pediu dinheiro emprestado, e seu cisino deu um pouco para ele. Não preciso dizer o que depois disso ele desapareceu. A minha tia-avó, mãe dele, foi definhando, até que um ano depois morreu de derrame. Minha avó, mãe da minha mãe, também morreu alguns anos depois. E minha mãe também. Meu pai ainda é vivo, tem 86 anos. É muito lúcido, e foi quem me ajudou a montar o quebra-cabeça daquele dia. Agradeço por sua atenção. E saiba, estou enviando esse relato apenas para você. Não me orgulho dele, pois naquele tempo, as crianças eram mais inocentes do que hoje. Então, me senti por muito tempo uma tonta. Mas depois de conversar com meu pai, ele me fez perceber que fui corajosa sim. E o mais importante, eu vivi para contar. Observação, esqueci de contar que naquele dia, levei uma surra por ter desobedecido minha mãe. E ela sabia dar surras. Dessa, eu nunca esqueci. Boa noite para todos. Vou relatar os fatos que ocorrendo em meados dos anos 80, em um lugar chamado Lagoa de Tentro, ficava afastado uns 10 quilômetros da cidade de Campina Grande. Os meus pais se chamavam Lindalva e Sebastião. O meu pai, nesta época, comprou um terreno e construiu duas casas, uma do lado da outra, afastadas apenas por um beco nas laterais do terreno. Uma era para a moradia da família e a outra para aluguel. Fazia uns seis meses que a casa estava desocupada. E até então, nada de estranho acontecia. Tudo mudou quando um casal de velhos pediram para dar uma olhada na casa. A senhora aparentando entre 60 e 70 anos de idade. Seu nome era Jandira. A casa tinha uma escadaria que levava até uma varanda. Daí entrando pela porta da frente, uma grande sala, três quartos, uma cozinha e dois banheiros. A porta da cozinha dava para o quintal, cercado por muro e nos fundos coberto por um matagal. Acertaram tudo e ela gostou da casa e se mudou logo no dia seguinte com o marido, um senhor muito doente com problemas cardíacos. Quando meus pais tinham que sair, falavam com essa senhora e pediam para que ela ficasse conosco. Nisto, eu ia para lá. De cara, era visível que aquela mulher era estranha. Eu ficava olhando suas coisas e estranhava tudo na casa. Ela tinha tipo duas estátuas de decoração nos cantos da parede da sala, com fitas coloridas no pescoço e nos braços. Eram imagens femininas vestidas com um manto azul e carregavam jarros nos ombros. velas principalmente na cozinha onde ela guardava as maiores e de todas as cores. Mas o que chamavam a minha atenção era um livro de capa preta trancado de cadeado. O senhor se chamava Manuel e ele vivia a base de medicamentos. O seu problema só piorava até que um dia ele morreu no quarto do casal. Ela sentia muita falta do marido. Passando um tempo os meus pais precisaram viajar. Logo cedo sem hora para voltar e eu com os meus irmãos vamos passar o dia com a dona Jandira. Ela era uma bruxa feiticeira e aquela era uma data muito importante para ela. Pediu nossa ajuda para preparar tudo. Haveria um encontro e era muito importante que uma mesa redonda fosse colocada no meio da sala. Acendeu as velas e ficou esperando que as visitas chegassem. Logo já se fazia a noite quando bateram na porta e eu fui ver quem era. Quando eu abri a porta duas senhoras com turbante na cabeça entraram carregando um saco preto e uma bolsa grande. Elas eram bruxas também e mexiam com magia. Na ocasião éramos totalmente inocentes. Aquilo não tinha a menor lógica ou sentido para nós como se fosse uma brincadeira. Junto com as mulheres veio um jovem rapaz. A velha bruxa procurava por ajuda do mundo dos espíritos. Queria entrar em contato com o falecido marido saber notícias dele e ajudar um rapaz. Na mesa redonda eles colocaram material de trabalho abrindo o livro que tinha um desenho de um rosto humano na capa. Tudo era novidade para mim e meus irmãos. Ficamos observando de perto um pouco assustados. As mulheres começaram a fumar. Uma acendeu um cachimbo a outra um charuto e com incensos saíram a benzer a casa. Riscaram um grande símbolo tipo um pentagrama no chão da sala e acenderam um pavio que levava até uma pequena porção de pólvora. Com o clarão me deixou parcialmente cego por algum tempo e a casa se encheu com a fumaça mal cheirosa. Não satisfeita retiraram um crânio de dentro de um saco preto e um galo todo preto da cabeça aos pés e ficaram tipo dançando e passando de um lado para o outro com o animal nas mãos. Por fim de posse de uma faca cortaram o pescoço do galo derramaram o sangue no crânio e deram para o rapaz beber. Elas tinham um saquinho de papel com alguma coisa dentro. No momento eu não tive coragem de perguntar o que era aquilo mas depois soube se tratava de terra de cemitério. Disseram que era para colocar debaixo das telhas nos quatro cantos da casa. Elas sabendo que meus pais não tinham hora para voltar aproveitaram a ocasião para realizar tudo isso sem que eles notassem afinal aquela não era sua casa não a mesma. Terminado colocaram uma máscara no rosto dele. Foram no quintal e a lua cheia estava começando a surgir no horizonte. Os meus irmãos acharam tudo muito engraçado. Por fim meus pais voltaram e ninguém disse nada. Passou um tempo o meu pai tinha uma cópia da chave da casa como ela não respondia ele entrou chamando e encontrou a dona Jandira morta caída aos pés da cama onde seu marido tinha falecido. Só depois que ela morreu tivemos coragem para contar tudo para o meu pai o que ela tinha feito na casa. Depois disso as coisas mudaram radicalmente naquela casa todos que se mudavam para lá só aguentavam ficar por pouco tempo e entregavam as chaves da casa cada um contava uma desculpa diferente. Muitas noites acordávamos com os gritos dos filhos dos moradores de madrugada e para piorar começou a aparecer enormes rachaduras na parte lateral que dava para o beco chegou a um ponto que dava para ver o interior da casa através das rachaduras ninguém queria morar na casa a fama dela se espalhou em toda a região e ficou fechada por um longo tempo nada de estranho acontecia e resolvemos reformar a casa onde morávamos trocar o piso o pedreiro foi logo dizendo que tínhamos que sair por uns dias até que o serviço terminasse e como tínhamos a casa do lado o jeito foi ficar na outra casa mesmo diziam que era só enquanto durasse a reforma e assim que terminasse a gente voltava nesta época eu estudava pela manhã e quando eu volto para casa noto a presença dos trabalhadores responsáveis pela reforma colocando o que se chamava na linguagem dos pedreiros de cinta eram vergalhões de aço segurando as rachaduras e depois era coberto com cimento nisto minha mãe achou um dos saquinhos entre as telhas e vendo que era de terra bem fininha já foi logo dizendo que aquilo estava parecendo terra do cemitério e que aquela terra estaria fazendo ali foi quando lembrei do que as feiticeiras disseram a respeito de que nunca mexesse na casa nem em cima e nem embaixo senão libertaria novamente a maldição que estava sobre o jovem rapaz fomos na casa de um dos meus irmãos do primeiro casamento do meu pai ele se chama Luiz e morava próximo em uma granja com socorro sua esposa e meus dois primos um se chama Luciano que tinha 18 anos na época e o mais novo Lucinério com 17 meus primos voltaram conosco para passar o fim de semana nós gostávamos de jogar bola no quintal e quando anoiteceu o meu pai presenciou o sobrenatural estava sentado na sala tirou um cochilo e foi acordado com alguma coisa que tinha dado um peteleco em sua orelha quando ele abriu os olhos estava só e a porta fechada isso foi o primeiro caso na mesma noite coisas caíam sozinhas era muito esquisito na tarde seguinte o pedreiro veio e disse pronto amanhã vocês já podem voltar para outra casa ficamos vendo TV só que como meus primos estavam dormindo lá em casa eu sabia que o Luciano gostava de dormir na rede e fui armar uma rede nova pouco usada no quarto e ele gostou muito da ideia e foi dormir nela todos já deitados e era bem tarde quando a rede começou a se balançar com meu primo e como ele não acordava foi atirado com toda a força contra a parede do quarto caiu no chão com violência sem entender o que acontecia ele levantou e deu um pulo pensando se tratar de uma brincadeira se irritou e partiu para onde estávamos deitados e dormindo ele acendeu a luz do quarto e vendo que todos dormiam e que não dava tempo de balançar a rede e ao mesmo tempo correr para a cama e se deitar sem que ninguém se percebesse ele ficou apavorado e veio nos acordar me sacudiu pelo braço e disse uma coisa me jogou da rede na parede e eu acordei com uma pancada e caí no chão estava sozinho no escuro deitou do meu lado com os olhos arregalados ele muito assustado insistia em dizer que a porta estava aberta e que alguma coisa tinha entrado na casa vendo que não tinha jeito levantei e fui averiguar andando lentamente até a porta do quarto passando direto cheguei na cozinha e vendo a porta fechada senti um grande alívio ele vem por trás e me disse que estava lá fora no quintal eu respondi primeiro era a porta aberta agora a coisa está lá fora mas ele ficou nervoso dizendo que estava ouvindo sim que pensou que era dentro de casa mas na verdade o barulho vinha do quintal eu disse vamos ficar quietos e prestar atenção o que é isso meu Deus do céu está arrependido no sangue do Cordeiro de Deus e começamos a rezar foi quando do beco veio uma gargalhada rouca de deboche zumbando de nosso medo o meu pai levantou e não contou a história pegou o facão e disse desapareça dessa casa e vá embora em nome de Jesus aquela voz começou a gritar e esperminhar e foi se espojando pelo chão e isso por um tempo até que passamos a ouvir algo como se fosse um grande cachorro muito bravo rosnando bom como eu acho que ele não conseguiu entrar na casa ele ficou muito irritado e uivava lá fora correndo de um lado para o outro em grande agonia empurramos a mesa para escorar bem a porta e o meu pai pedindo calma que de jeito nenhum aquela criatura iria entrar ficamos até o dia amanhecer em alerta finalmente já de manhã abrimos a porta com muito cuidado e olhamos em volta da casa e nem sinal de nada está tudo em ordem daí ele disse realmente essas coisas do além existem nunca mais eu vou duvidar a casa ficou fechada por anos até que um irmão por parte do meu pai chamado Antônio pegou a chave da casa para passar uns dias morando nela ele gostava de beber e se embriagava na maioria das noites e numa sexta-feira morreu no mesmo quarto que o casal havia falecido anos antes encontraram o corpo dele metade para fora da cama e o cobertor em volta em seu pescoço dando a entender que se tratou de um caso de suicídio mas isso nunca saberemos de fato e as casas finalmente foram vendidas e nós saímos daquele maldito lugar bom essa é a minha história boa noite para todos tá aí galera relato sensacional é enviado ao canal quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar o canal o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo galera se inscrevam no canal deixem aquele like aí me sigam também nas redes sociais facebook instagram twitter todos os links aí embaixo na descrição do vídeo galera muito obrigado e até a próxima tchau tchau tchau